Eu quero convidar aqui o Leonardo Palhares, ele é o vice-presidente da Câmara Inete, sócio do Escritório de Advocacia Almeida Lão. Eu quero convidar o José Aparecido dos Santos, gerente corporativo tributário do Magazine Luiza, e o Ferdinando Brito, diretor financeiro da E-Cadeiras, que foi o primeiro varejista que escreveu sobre isso no Portal E-Commerce Brasil. Palmas, pessoal. Léo, o palco é com vocês. Dá para ele o microfone. Pessoal, boa tarde. É bom falar de negócio e tudo. Infelizmente, a pauta agora não é a melhor de todas, porque a gente fala de pontos aflitivos do E-Commerce. O E-Commerce vem sofrendo com questões tributárias há algum tempo, e isso esquentou muito nos últimos meses. Mas é sempre bom a gente poder falar, dividir a experiência de cada um, poder entender a partir daí o que há a ser feito, o que as pessoas estão fazendo e qual é o prognóstico de futuro. Então, a ideia do painel de hoje é justamente falar isso. Nós temos duas pessoas para falar. Eu vou coordenar o painel, vou fazer uma pequena introdução para contextualizar o principal dos pontos que a gente vai tratar aqui. E depois os dois palestrantes, tanto o Zé Aparecido quanto o Ferdinando, que vão falar das suas experiências e outros pontos específicos relacionados à questão do ICMS que a gente tem. Essa novela começou lá atrás, numa coisa que chamava Protocolo 21, que foi um protocolo estabelecido entre boa parte dos... Quer dizer, todos os estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil, mais o Espírito Santo, e que não teve como assinatura os estados do Sudeste e do Sul. Essa é uma novela que não é brasileira, que existe no mundo inteiro. O e-commerce mudou a forma de recolhimento do imposto sobre produtos. Normalmente, o imposto é recolhido na origem, o produto estava na origem. O e-commerce rompe isso. A gente teve várias questões relacionadas a isso nos Estados Unidos, na Europa. No Brasil, esse problema surgiu com esse Protocolo 21, do CONFAS, que estabeleceu o início de guerra fiscal entre os estados. Os estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste falavam que não é justo que o consumidor, estando aqui, o imposto, o ICMS, seja todo recolhido na origem, onde a maioria das empresas estão, no centro-sul, no centro-sul, sudeste do Brasil. Alguns estados começaram a barrar equipamentos, barrar entregas, os caminhões eram parados em barreiras, e se estabeleceu aí um problema. Um monte de ações judiciais, a DINs e tudo, para tentar bloquear o que existia relacionado a esse Protocolo 21, do CONFAS, até que o governo sentou com todos, na época, sentou com todos os governadores e firmaram um pacto que depois foi se materializar no que vocês já devem ter ouvido falar, que é a Emenda Constitucional 87. É uma emenda constitucional que mudou a forma de recolhimento do ICMS para as vendas não presenciais, como eles chamam. Catálogo, internet, enfim. E que estabeleceu que, a partir daí, uma parte do imposto seria recolhido na origem e o diferencial da alíquota no destino. Ok. Até aí, em tese, não se aumenta a carga tributária, só muda para quem se paga. O setor inteiro ficou muito preocupado em como isso ia ser implementado. Em agosto do ano passado, eu sou vice-presidente da Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico, e, como vice-presidente da Câmara, junto com outros 13 operadores de e-commerce no Brasil, somados que representariam alguma coisa ali perto de quase 50% do mercado de e-commerce do Brasil, todos nos movimentamos e fomos ao CONFAS, que é o conselho dos secretários da Fazenda de todos os estados no Brasil, para perguntar, pessoal, nós estamos preocupados. Essa norma tem impactos muito significativos. Como vocês estão pensando em implementar? Como é que vai ser a regra de implementação disso? A resposta para a gente, na época, foi surpreendente no ponto negativo, no mais negativo possível, porque, quando a gente estava, há algumas reuniões, a gente estava se preparando para esse papo com o CONFAS, levantando todas as possibilidades, poxa, será que está o cenário? Vamos sugerir também, não vamos chegar lá só para perguntar, vamos levar sugestões. Quando a gente chegou lá, a gente teve a certeza de que eles estavam 3, 4, 5, 10 quarteirões atrás, nas discussões, eles estavam indo pensando quem era o obrigado, quem era a pessoa que teria obrigação tributária, quando a gente já estava preocupado com a implementação disso. Isso seis meses antes do prazo de início da norma, pensando que as empresas tinham que trabalhar seus sistemas, que antes emitia nota para um lugar, tem que emitir agora para 27, preparar inscrições estaduais para poder recolher o imposto em cada um dos novos estados em que as empresas não têm filiais, e por aí vai, uma carga burocrática enorme. Nessa época tinha uma outra questão, que era, e aí, quem é do simples? Precisa se submeter a essa norma ou não precisa? O tempo foi passando e o show de horror foi aumentando, porque as movimentações não vieram, infelizmente, a gente vive uma época de arrocho fiscal absurdo, em que todos os estados buscam a arrecadação, crescer a arrecadação. Então, o que todos os estados se preocuparam no final do ano passado foi internalizar todas as legislações que permitiriam a eles, a partir desse ano, fazer a cobrança do ICMS, desse diferencial de alíquota, e não se preocuparam tanto, na época, em discutir entre eles como ia ser feito o regime de pagamento disso, ou se cada pobre coitado que opera no e-commerce no Brasil teria que realmente recolher 27 guias diferentes para pagamento de imposto conforme aonde vendesse. Fomos para o Executivo, tentamos a agenda com o Ministério da Fazenda, não conseguimos, na época era o Levi, que estava na cadeira, e ele não recebia ninguém. A gente foi recebido pelo doutor Marcelo Maia, do Ministério de Desenvolvimento e Indústria e Comércio, o MEDIC, que é o responsável pela pasta de serviço dentro do Estado, é uma pessoa nossa. A gente brinca, fala que o MEDIC é um... Dentro dos ministérios, é um ministério nosso, um ministério que é pró-indústria, pró-serviço. Infelizmente, a reunião também foi desoladora, porque o Marcelo falou, olha, eu tenho nenhuma margem para manobrar nessa história. Infelizmente, a gente entende o problema, sabe do que pode acontecer, mas o ideal seria mesmo que, no curto prazo, as empresas buscassem judicializar a questão, porque dificilmente haverá uma saída política dentro do governo no atual cenário. era desolador, mas ele foi muito sincero e muito coerente no posicionamento dele, porque, de fato, passados... Isso foi em outubro do ano passado, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Passados quatro, cinco meses, o cenário é mais ou menos esse. E o pouco alento que a gente teve até hoje veio de ações judiciais. Hoje existem três ações diretas de inconstitucionalidade, questionando a forma de recolhimento que hoje se tem do ICMS nas operações de e-commerce. Uma delas, que vocês devem ter ouvido, ou pelo menos alguém deve ter... Faz três semanas, mais ou menos, conseguiu uma liminar, o ministro Toffoli, que suspendeu o artigo 9º do convênio, 93, do CONFAS. O que é isso? É uma ação da OAB, junto com o SEBRAE, que foi um movimento que nós, da Câmara Inete, ajudamos a operacionalizar. E aí eu vou abrir um parênteses aqui para falar do Simples. O Simples a gente tem 90% das empresas no Brasil, das pessoas jurídicas do Brasil, ou são do Simples, optantes pelo Simples, ou estão no lucro presumido. 10% das empresas são empresas que têm um faturamento maior e que representam, e que estão aí, necessariamente, no lucro real. Agora vamos falar de emprego. O emprego é o contrário. Essas 90%, em termos de faturamento, essas 10%, essas empresas maiores, representam a maior parcela de receita gerada, de riqueza gerada no Brasil. Óbvio, nós estamos falando dessas 90%, esses 90% de empresas optantes pelo Simples são as micro e pequenas empresas, as médias empresas. Elas têm uma representatividade, em termos de valores, muito menor. Mas é quem mais emprega no Brasil hoje são as micro, pequenas e médias empresas. De dois funcionários até 30, 40 funcionários, a grande massa empregadora no Brasil vem daí. E o nosso pleito era, poxa, se 90% da receita está com empresas maiores, vamos tirar o Simples da regra de recolhimento do ICMS, dado pela emenda constitucional 87. A gente libera a grande massa de empresas, que é quem não vai ter. Aqui são duas análises a serem feitas. Uma, custo, desgaste operacional e problemas gerados em razão da aplicabilidade dessa norma. Outra é sobrecarga tributária. Existe sobrecarga tributária na nova forma de recolhimento do ICMS para todo mundo, mas para o Simples é pior. Porque o Simples, quem recolheria normalmente 5% e pronto, e lá dentro tem 1 e pouco por cento, não lembro o número, que seria relacionado ao ICMS, na nova sistemática, ele fica obrigado a recolher o Simples normal e o diferencial de alíquota do outro estado para onde vendeu. O que significa que pode ser, vai lá, dependendo do produto, 5%, 6%, 7% a mais, além dos 5% que já estão sendo recolhidos. Um estudo feito pelo próprio Sebrae, ele indica que a sobrecarga tributária para as empresas optantes pelo Simples vai chegar em torno de 60% a 70%. Se a gente equilibrar o que é venda interna e interestadual, porque interna não precisa, mas a interestadual vai carregar quase 60%, 70% do que hoje já se recolhe de imposto. O cenário é esse. Eu queria trazer aqui como introdução um pouco do cenário do terror, que é o que aconteceu no âmbito político e judicial até agora, com relação a essa questão ao ICMS, e como no Brasil isso está tentando ser dimensionado. E agora eu vou abrir a palavra para o Zé Aparecido, depois para o Ferdinando. Vocês já vão anotando perguntas aí, que a ideia é todo mundo falar rapidinho para depois ser sabatinado. Então, vocês perguntem para eles. Eu vou passar a palavra primeiro para o Zé Aparecido. Vai lá, Zé. Obrigado, Léo. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Sempre um prazer estar contribuindo, de alguma forma, com o e-commerce no Brasil. Depois dessa introdução do Léo, gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês basicamente o que mudou no cenário tributário, e especialmente em relação ao ICMS. E um dos pontos colocados aqui pelo e-commerce Brasil é como obter maior produtividade em relação a essas mudanças todas dentro das nossas companhias. Obviamente, o desafio é grande quando se olha pelo cenário econômico atual e um pouco mais agravado com a situação tributária. A gente sofreu aí uma mudança muito forte no final do ano, mas não foi só essa mudança. Nós tivemos, ao longo do ano de 2015, uma série de alterações, algumas específicas, outras nem tanto, mas que, de certa forma, certamente afetou basicamente quase todas as companhias de varejo do Brasil. Cenário tributário atual. Nós tivemos a tributação das receitas financeiras. Antes, a alíquota de piso que eu fiz nessas receitas financeiras, zero, passou a ser 4,65. Isso, certamente, em algum de vocês, já deve ter sentido, e quanto maior a empresa, dependendo do tipo de segmento, vai sentir mais ainda. fim das desonerações da lei do bem. A gente tem alguns segmentos que tinham alguns produtos desonerados para fins de pis e cofins, smartphones, tablets, alguns produtos de informática, desde que enquadrado nos requisitos determinados pela legislação, que era o tal do PPB. Uma das linhas que atua nesse segmento, uma das linhas que mais vendem hoje no Brasil, e tinha uma alíquota zero de pis e cofins, justamente para fomentar esse segmento, justamente para fomentar o acesso de toda a sociedade às novas tecnologias, à internet, etc. e tinha um acordo com o governo, acordo este amparado pela legislação, que vigoraria até 31 de dezembro de 2018. Isso foi simplesmente revogado por meio de uma lei. Já existem uma série de discussões judiciais. Se algum dos senhores foi afetado em relação a isso, em boa acione o departamento jurídico, com a área tributária, que tem uma discussão muito boa aí, e o judiciário já está se manifestando favoravelmente, mas até que o assunto não se pacifique, temos mais 9,25 de pis e cofins sobre a venda desses produtos. Tivemos, de uma forma geral, um aumento na carga tributária do CMS. Quem atua na área tributária, na área fiscal, contábil, na área financeira, deve ter sentido isso. muitos produtos tiveram suas alíquotas majoradas, alguns incentivos pontuais que existiam, reduções de base, reduções de alíquotas, tiveram também essas reduções suprimidas pelos estados. Nós tivemos, em alguns estados, que existiam a redução de base de cálculo, por exemplo, para produtos de informática. No primeiro momento, redução se dava de forma que a alíquota efetiva ficasse em 7%, em outros 12%, e depois essas alíquotas foram restabelecidas à alíquota interna geral desses respectivos estados, na média 18%. Quem comercializa também pelo e-commerce, linha branca, sentiu isso em algumas localidades, aqui em São Paulo, principalmente. A redução de base de cálculo também foi suprimida. Isso representa, de uma forma significativa, aumento de carga tributária de forma imediata. E aí, como o Léo muito bem colocou, tivemos a discussão da emenda 87 e seus reflexos. Convênio 93, regulamentação, criar uma sistemática diferente. Isso tudo, certamente, as empresas dos senhores devem ter demandado desenvolvimentos sistêmicos, contratação de assessorias, advogados, consultores, etc. Foi um transtorno. Para algumas empresas ainda tem sido um transtorno, porque a situação não está equalizada, e temos aí uma certa insegurança em relação ao negócio, porque temos algumas ações diretas de inconstitucionalidade, tramitando, e que a gente não sabe ainda o que vai vir. Tivemos uma sinalização em relação às empresas do Simples, mas a empresa do Simples tinha uma certa peculiaridade, que as outras empresas que nos enquadram no Simples talvez não teriam, mas os argumentos para questionar, eles existem, são válidos, e estão na mão do Supremo. Enquanto isso, não podemos parar, pelo contrário, o cenário nos requer maiores vendas, e temos que seguir a vida, e para seguir a vida, e conseguir operacionalizar no Brasil todo, hoje temos que adequar a emenda 87 e as suas regulamentações. Esta emenda trouxe um problema grande. Ele não está sendo sentido, talvez, pelo fato de estar no início. Nós temos basicamente dois meses, o recolhimento do ICMS do mês de fevereiro está sendo agora, em março, mas, com o passar do tempo, se as empresas não se atentarem, isso pode gerar um impacto de caixa altíssimo, que é o acúmulo de crédito de substituição tributária. Nós, Magazine Luiza, já estamos vivenciando, já estamos com a agenda marcada com o secretário de São Paulo, colocamos isso em agosto do ano passado, fomos, como a Câmara Enet e o Grupo do Léo, nós fomos pelo IDV ao CONFAS, fomos ao Ministério da Fazenda, ao Ministério da Indústria e Comércio, alertamos, colocamos sugestões, pedimos mais prazo, sugerimos alteração na redação da legislação, mas os governos, infelizmente, eles insistem em não ouvir o empresário brasileiro. Então, a dificuldade é enorme. E a gente continua lutando, uma hora alguém vai ter que ouvir. E esse é um ponto muito crítico, que no início pode parecer pequeno, e depois ele pode se agravar, dependendo do tipo de operação e do tamanho da operação, se não conseguir gerar débito de ICMS para compensar com esses créditos. E aí a gente tem outros fatores. Aumento do imposto da energia elétrica, as obrigações acessórias, ECE, tudo isso cria um transtorno dentro das nossas empresas. E aí, especificamente em relação ao ICMS. Tivemos a emenda 87. Antes da emenda, recolhíamos normalmente o tributo para o estado de origem, olhávamos a lei da carga tributária do estado de origem, se a minha operação de e-commerce era de São Paulo para qualquer outro estado da federação, eu me preocupava simplesmente em cadastrar os produtos com base nas alíquotas de São Paulo, os parâmetros, etc. Após a emenda, passamos a ter que olhar especificamente para todos os produtos em todos os estados para os quais a gente está vendendo. Isso gera uma complexidade maior. Desenvolvimento sistêmico, a área fiscal, a área tributária, tem que aumentar, não tem jeito. E os riscos decorrentes dessas modificações, que são muitas vezes descompassados. Os estados não têm um padrão de modificação. Cada um regulamenta de uma forma, cada um regulamenta de um jeito, e isso é muito complicado no Brasil. Quem vende de um lugar para todos os outros estados sabe o que eu estou dizendo. Então, a gente teve a alíquota interestadual na origem, o estado de destino começou a ter um pedacinho do CMS, que era a grande discussão, o grande anseio dos demais estados, principalmente da região norte e nordeste, que ele não via a cor desse CMS. Então, passou a ter um pouquinho desse CMS. E a gente teve aí, está no período de transição, 2016, o estado de origem ainda fica com um pedaço, 2017, outro pedaço, 2018 vai passando cada vez mais para o estado de origem, 2019 está equalizado, o estado de origem vai ficar com a alíquota interestadual, e o estado de destino vai ficar com o diferencial de alíquota. E aí, o contribuinte tem que continuar se virando para estar atendendo todas essas legislações. Além disso, nós tivemos, paralelamente, uma série de outras alterações que refletiram também na carga tributária. majorações de MVAs, majoração de alíquota de CMS em praticamente todas as unidades da federação, revogação de vários incentivos, muitas vezes de forma indiscriminada, isso gera aumento de carga tributária novamente, insegurança jurídica, restabelecimento de alíquotas e bases de cálculo reduzidas, nós citamos aqui o exemplo dos produtos de informática, linha branca, afetação de regimes especiais negociados por meio de termos de acordo. Muitos de vocês se propuseram investir em determinado estado, em determinada região, em determinada localidade, em troca, obtiveram algum tipo de incentivo para estar fomentando as suas atividades. Isso, obviamente, com essa alteração, esses regimes já foram reduzidos drasticamente. Segurança jurídica, mais uma vez, e até perda de investimento, talvez até necessidade de reavaliar a operação ou o negócio naquela localidade. E aí nós tivemos mais um detalhezinho que a instituição do Fundo de Combate à Pobreza, que ele afeta alguns produtos, mas alguns estados ainda estão regulamentando, mas Rio de Janeiro e Alagoas, isso está sendo mais evidente. E aí, diante disso tudo, foi, poxa, Zé, teve uma série de mudanças, teve complexas, muito complexas, necessitou investimentos, necessita ainda investimentos, mas como que a gente poderia obter um pouco mais de produtividade dentro das nossas companhias, tendo em vista todo esse cenário? E aí a gente gostaria de colocar para vocês alguns fatores, que a nossa percepção é muito importante, está sendo imprescindível. Tem que estar atento às novas regras tributárias. A empresa não se adequar, eventualmente ela vai estar pagando mais ou menos. E aí a consequência é na rentabilidade do negócio. São obrigações acessórias, alíquotas, a substituição tributária, se o parâmetro estiver errado, vai ter recolhimento a maior ou a menor, aí no dia seguinte vem a fiscalização, lava um alto de infração e a coisa vai ficando complicada. Reavaliação da estratégia da própria operação do negócio, integrado com a logística e a área fiscal tributária da empresa. Isso tem sido cada vez mais necessário quem atua no comércio, quem atua no varejo, em nível nacional. Essa integração pode gerar movimentações dentro daquilo que vocês têm desenhado para o seu negócio, o que pode gerar algum tipo de economia. reavaliação do impacto na margem, no próprio custo. A gente tem aí, agora diante dessa alteração da emenda, produtos, dependendo do lugar que você adquirir, tem uma carga tributária de um jeito, dependendo do lugar que você vender, ele vai ter uma carga de outro. Então, isso vai variar, vai afetar o seu custo. Reavaliação da rentabilidade do produto e, consequentemente, da própria empresa. Todos esses aumentos têm que ser minuciosamente estudado, detalhado, refletido no negócio. Muitas das vezes, tem que repassar para o consumidor, porque não tem jeito de absorver isso. A avaliação do crédito, nós comentamos um pouquinho. Se estiver acumulando, tem que correr atrás do respectivo Estado. Tem que estudar uma forma, seja por regime especial ou qualquer outro que seja, de compensar esse crédito, de transferir esse crédito, porque depois o problema vai ficar grande. E, por fim, uma avaliação, e aí isso eu posso compartilhar com vocês, que é a intensificação da multicanalidade. Quem consegue trabalhar com vários canais, consegue enfrentar um pouco melhor essas alterações do CMS. porque, dependendo do Estado, dependendo do produto, de onde vem, para onde está o seu mercado consumidor, você direciona. Esse produto aqui só sai de São Paulo, esse só sai de Minas, mas, para isso, precisa ter vários canais integrados. Esse produto só sai da minha unidade na Bahia, que eu tenho, ou da minha unidade no Rio Grande do Sul. E, obviamente, que isso pode contribuir para uma redução do frete, redução do prazo de entrega, e redução da carga tributária. E, consequentemente, menor acúmulo de crédito e passa a ser, então, uma alternativa para o nosso negócio. Em linhas gerais, era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Vou passar a palavra para o colega, e a gente vai estar à disposição aqui para perguntas, questionamentos, de alguma forma, contribuir um pouco mais com esse tema que tem sido espinhoso para nós no dia a dia. Está bom? Obrigado a todos. Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bom. É engraçado, não é? A gente está no Congresso de Vendas e estamos falando sobre ICMS. Infelizmente, ou talvez felizmente, a gente tenha a sua oportunidade. O Fisco faz as mudanças dele, ele faz as alterações que ele acredita que convém, onde seria mais simples, ao meu modo de ver, que eles compartilhassem esse ICMS, já que eles querem que o ICMS vá para o estado de destino e não para o estado de origem, que eles criem a sua Câmara e façam, então, a partilha com base em nossas declarações acessórias. Nós entregamos, nós pagamos os impostos, recolhemos os tributos e declaramos ao Fisco, através de declarações acessórias, como nós chegamos naquele valor e os estados que nós vendemos. Então, seria muito mais simples que eles fizessem isso. Infelizmente, nós estávamos conversando agora há pouco, o Leonardo e o José Aparecido, e eles não confiam neles mesmos. Isso faz com que toda essa obrigação venha para o contribuinte. Então, somos nós que temos que pegar essa salada toda e entregar para eles de uma forma simples, do jeito que eles querem, mostrando para eles como nós chegamos naquele valor e justificando através das obrigações acessórias. Temos que agradecer ao E-Commerce Brasil, a Vivi, ao Tiago, porque, desde o início, eles têm trabalhado e batalhado para que nós pudéssemos entender o que o Fisco está fazendo. Desde o começo, a Vivi sempre muito preocupada. Pessoal, precisamos colocar artigo, precisamos divulgar e mostrar para o pessoal como que faz esses cálculos. E essa preocupação, no momento que o E-Commerce vem crescendo, vem ganhando robustez, mas ainda é muito recente. Falta, talvez, algumas lideranças. O E-Commerce Brasil tem feito essa tomada de frente e sendo uma liderança excelente para o E-Commerce. Então, eles estão de parabéns pela gestão que estão fazendo. Vamos falar um pouco, então, desse bicho de sete cabeças chamado ICMS. Então, o que mudou e como ter produtividade nas vendas. O que mudou, nós já vimos, já foi muito bem explicado. Eu preciso de ajuda para apertar aqui só. Consegui. Foi muito bem explicado, exemplificado. Então, nós vamos tratar um pouquinho mais sobre os desafios operacionais, as dificuldades na operação. se nós vamos abrir todas as inscrições estaduais ou vamos gerar todas as GNREs, que são cálculos e definições que cada um tem que fazer. Cada empresa tem que chegar à sua própria conclusão e tentar entender aquilo que vale a pena para ele ou não. E também falar um pouco do planejamento empresarial e tributário. O que mudou na operação? A operação foi quem mais mudou. Antes, nós tínhamos um fluxo muito simples. onde nós fazíamos a liberação do pedido, fazíamos a emissão da nota fiscal, a separação da mercadoria e a expedição. Perfeito. Processo rápido. Eu sinto muita saudade. De verdade. Acho que vocês também. A operação foi a grande prejudicada. Em matéria tributária, muitas vezes, para boa parte dos contribuintes, ficou muito igual ou aumentou um pouco. talvez dois pontos percentuais para aqueles que não operavam com benefício fiscal. Então, a mudança tributária ocorreu, sim, para o Simples Nacional, principalmente. Mas, para os demais contribuintes, o aumento tributário não foi tão grande. Se é que pode-se dizer que dois pontos percentuais ou um não é grande, sobre o faturamento direto. É bastante, sim. Mas a operação sofreu muito e tivemos que readequar a operação. Como? Depois da liberação do pedido, fazendo a emissão de nota fiscal, fazendo uma primeira triagem, contribuinte, não é contribuinte do ICMS. Se for contribuinte, vai para a separação e expedição. Se não for, faz a geração da GNRE. Programa os pagamentos com o financeiro. Anexa GNRE, nota fiscal e comprovante de pagamento. E aí, sim, faz a separação da mercadoria e a expedição. Parece que aumentou um pouquinho. Imagina que você não precisava ter fluxo de caixa para poder pagar essas guias. E, de repente, você não sabe quando você vai vender naquele dia, você quer que a mercadoria saia no mesmo dia para o seu cliente não ser prejudicado. E você tem que fazer agora um planejamento melhor de fluxo de caixa. Poxa, quanto eu preciso deixar aqui? Quanto eu preciso me organizar para poder pagar as GNREs hoje e tentar fazer com que a mercadoria saia hoje? Aí, cada financeiro, cada um que está coordenando essa parte do pagamento de guia conhece a sua empresa e tem que fazer um planejamento um pouco mais afinado. Que, infelizmente, nem sempre é tão preciso. uma outra questão importante. Eu preciso emitir a GNREs se eu não tiver inscrição estadual no estado que eu estou vendendo. Se eu tiver inscrição, não preciso vender. Mas, o que eu faço? Qual é o melhor para a minha empresa? Eu abro as 27 inscrições? É lógico, como tudo, tem os seus prós e contras. Como prós, a gente sabe que a apuração do ICMS partilhado vai ser mensal. Eu não preciso fazer antecipação do pagamento da GNRE. Então, eu tenho um melhor aproveitamento do meu fluxo de caixa também. Eu não preciso fazer essa manutenção toda tentando prever quanto eu vou vender naquele dia para pagar a GNRE. Eu tenho também uma redução, o erro zero, na geração das GNREs. Nós sabemos que é um processo manual, é necessário entrar no Estado, digitar nota, digitar valores, e muitas vezes, por ser manual, isso pode acontecer um erro. E nós sabemos que se existir um erro na geração da GNRE, e de repente eu recolher a guia para o Estado errado, tudo bem, eu até tenho como reaver esse dinheiro via processo administrativo. Muitas vezes, acaba não valendo a pena. Tenho também uma recuperação de valores recolhidos em caso de devolução direto na apuração do imposto. O cliente recebeu a mercadoria, não quer mais, eu já paguei a GNRE. Perfeito. Se eu tenho inscrição estadual lá no Estado de destino, na apuração do ICMS, eu aproveito esse imposto. E pronto, resolvido o problema. Mas eu também tenho contras, que eu tenho custo para a abertura das inscrições. E tenho também o custo de manutenção mensal, na contabilidade do departamento fiscal. Isso tudo deve ser muito bem pesado. Devemos entender na ótica de cada empresa para que ele tome realmente a melhor opção. Gerar as GNREs. Nós também temos prós e contras. Talvez mais contras do que prós. Mas deve ser pesado. Os prós. A possível redução de custos de abertura de inscrição e manutenção mensal. Por que possível? Porque talvez eu tenha que contratar alguém. Uma ou duas pessoas. E contras? Eu tenho a antecipação do pagamento do imposto. Eu tenho que ter um maior controle de fluxo de caixa. Eu tenho a sujeição no erro na confecção da GNRE. E eu tenho uma operação que fica um pouco mais lenta. Eu preciso mapear muito bem esses processos para conseguir fazer isso de forma rápida. para conseguir ter a mercadoria entregue para o cliente no prazo que nós estipulamos no site. E nós sabemos que o cliente que comprou e está escrito lá que ele vai receber em três dias, ele quer receber em três dias. Se ele não receber em três dias, o reclame aqui vai bombar. Pode ter certeza. E, por fim, mas não menos importante, constante planejamento tributário e empresarial. nós já falamos um pouco aqui, o Zé Parecido frisou muito bem. Então, de uma forma resumida, nós temos que manter uma relação constante entre os setores. Integrar as equipes visando reduzir custos e aumentar a produtividade. E acompanhar constantemente as alterações na legislação dos 27 estados. Talvez essa seja uma tarefa mais complicada. A alíquota dele é uma hoje, tem uma redução lá hoje, de repente ele majora a alíquota ou acaba a redução. E nós temos agora, além de olhar para o estado de onde estamos estabelecidos, olhar para o estado de origem, o tempo todo de origem e de destino. Então, é uma tarefa que não é tão simples. Caiu no nosso colo, a lei está valendo e nós temos que operar. Como foi dito, desde 2011 vem o protocolo do CONFAS, declarado inconstitucional, altera-se a Constituição, torna-se aquilo que era inconstitucional constitucional e está valendo. Eu não quero alongar muito, o pessoal deve ter bastante dúvida. Então, agradeço e fico à disposição de vocês. Um grande abraço. Ferdinando. Perguntas, pessoal? Já vai levar aí, tá? Levantem o braço, por gentileza, se chegou, porque daqui de cima a luz é horrível. Oi, boa tarde. Meu nome é Christian. Isso aí, tudo que vocês falaram está muito bem claro. No entanto, eu gostaria de saber a questão tributária de produtos, por exemplo, que o meu fornecedor me vende no CST 60, ou seja, zero e nada destacado do que foi pago de IST anteriormente, porque ele não é a indústria ou o importador. E aí eu vendo isso para onde é 19%, então, no lucro real, tá? Então, eu tendo, então, nisso, eu passo a ter uma carga tributária de 19% sobre o total da nota e do produto débito sem crédito nenhum. Isso, no meu ponto de vista, sem conhecimento jurídico nenhum, deve ser inconstitucional. E se tem alguma coisa, vocês sabem alguma coisa a respeito disso, porque metade da minha linha de produto nacional que eu trabalho adquirida no mercado interno é nesse modelo, ou se eu estou mal informado e fazendo alguma coisa errada. A vontade de responder é indecente e moral, né? Deu vontade de responder que além de inconstitucional talvez seja indecente e imoral, sabe assim, das coisas. Por favor, vocês se tenham alguma informação. Seu produto, ele vem com substituição tributária, é isso que você está dizendo. Recolhido anteriormente. Se eu vendesse para São Paulo, ia ser zero. Para fora, eu não posso, eu tenho o CST-60, não dá para, eu tenho que fazer, eu tomo crédito, sim, da parte de São Paulo. Não, não tomo crédito nenhum e debito, compenso a parte de São Paulo e o resto na guia sai na hora antes de receber. É verdade. Ele paga antecipado. O negócio é complicado, tá? Calma, que o negócio é complicado. Porque, na verdade, assim, eu tenho uma pergunta em cima da sua pergunta, na verdade, muito mais do que a resposta. porque, assim, você falou, se eu vendo para São Paulo, eu vendo a zero. Se eu vou vender para outro estado, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, eu gero um risco e tudo. Então, assim, antes da própria resposta da sua questão, tem uma questão que, talvez seja mais importante que isso, ou que fala muito mais sobre a questão do ICMS como um todo. Em todos os movimentos que a gente fez e falou com ministérios, com FAS, secretaria de fazenda e tudo, a questão para quem opera hoje no e-commerce é aí, eu faço inscrição estadual, eu me submeto a esse tipo de sobrecusto na minha operação, porque isso é consultoria, é pagar, tem que ver o risco, ou eu travo o CEP? Puta, esse produto eu não vendo mais para fora de São Paulo. Então, assim, fora a questão de faturamento da empresa e tudo, você ainda tem o... O e-commerce tem uma beleza democratizante, que é, qualquer um pode ter acesso àquele produto onde quer que esteja, é porque ele compra, ele não está vinculado a uma localidade. Isso deixa de existir. Então, o consumidor é afetado lá na ponta, não é porque o preço subiu, porque o operador de e-commerce fechou, é porque aquele produto, eu sinto muito, eu não posso vender, aí a culpa é do emenda constitucional ou o que for. Então, você acaba trazendo mais um ponto. Verdade, verdade. Tem mais uma do lado de lá. Isso. Fique com o braço levantado, por favor, que você está abaixando. Ah, tem uma aqui no meio, tem uma moça lá. atende aqui primeiro, porque a gente está com o microfone, aí leva para você, acabou? Olá, boa tarde a todos. Boa tarde. Eu fico pensando, assim, que esse país foi assaltado pelos sindicalistas que estão no poder. e, quando eles têm um problema, o que eles fazem? Eles vão, fazem uma greve, chamam lá os TEDs para invadir algumas fazendas. Será que a gente está tão fraque que não consegue fazer nada de um tipo que chame a atenção da mídia ou, de alguma maneira, mais forte? Porque deixar o nosso amigo ali brigando sozinho lá no Confaz, eu acho que não vai dar certo, vai demorar muito. Verdade. Posso responder depois? Acho que o Léo quer complementar. rapidinho, só para reforçar o questionamento do colega, ele é um distribuidor, fatalmente, porque ele já vem retido, ele é substituído. Você tem que exigir desse cara destacar. Muitas vezes ele não faz isso. E não existe uma norma que exige. Até coincidentemente, na próxima semana, a gente vai estar com o secretário de São Paulo, mas o pessoal aqui da diretoria de tributação, e uma das proposituras nossas em relação a essa questão do CTF-60. Tem que ter uma norma que obriga o cara a destacar, você toma o crédito, e aí a sua carga tributária se equilibra. Porque não é justo, mas você tem que sentar com o seu fornecedor, e falar, cara, vem cá, vamos acertar esse negócio aí. E indo para o questionamento do colega, a gente já estava conversando há pouco aqui nos bastidores, eu acho que tem que ter um sincronismo de vários segmentos da sociedade. Às vezes a gente olha, fala, CNI, Fiesp, não sei o que, Febraban, parece que os bancos conseguem ter uma unicidade, a indústria consegue ter uma unicidade, e o varejo parece que não consegue. É um negócio impressionante. Mas eu acho que a gente tem que se mobilizar, tem que ter uma aproximação, a gente tem o movimento do e-commerce Brasil, tem o movimento da Câmara Enet, da Abicom, eu participo no IDV, Instituto de Desenvolvimento do Varejo, essas entidades, quando for fazer um pleito em Brasília, em qualquer lugar que seja, tem que ir todos. E aí ir todos, sem qualquer tipo de demérito, dependendo do assunto, não é ir o analista, não é ir o coordenador, tem que ir o presidente da empresa, tem que ir o vice-presidente, o diretor, tem que mostrar para esses órgãos o peso do varejo, o peso do e-commerce. Se o cara não entender com quem que ele está falando, não vai ter modificação, não vai ter sensibilização. Então, eu acho que tem que ter uma unicidade maior, esse movimento, eu acho que todas as entidades estão cada vez mais conscientes que é necessário, e tem que ir para cima. Mas ir para cima não só com, vamos falar assim, com reclamações, a gente tem que ir com proposituras. Olha, o texto que está sendo pretendido é esse, e dentro das nossas empresas, dentro do nosso segmento, esse texto não atende, por conta disso, 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 e nós propomos isso, com coisas concretas. Eu acho que tem que ter um movimento, sim. Claro que a comparação com a greve, ela aqui não caberia, mas ela caberia ao movimento das empresas, para mostrar quem são essas pessoas desse segmento e qual é a relevância dela para o mercado brasileiro, para a sociedade brasileira. É isso, Zé. A gente vai fazer isso. Qual é o seu nome? Renato. Renato. Dia 28 de abril. Nós, enquanto E-Commerce Brasil, em parceria com a Câmara Inete, com a Abicon, nós faremos um congresso desse, sem a área de negócios em Brasília, colocando no palco sempre alguém do governo, o varejo, um fornecedor. E aqui fica um convite, desde já, a todos os varejistas. Vocês vão receber um cupom de desconto da TAM, de 30%, que foi uma forma que nós encontramos de negociar, para que aconteça isso aqui que o José está dizendo. Mas eu não quero, não vou desfazer do comercial, mas para sentar na mesa onde tem um ministro, o chefe da Polícia Rodoviária Federal, eu preciso de alguém do mesmo peso hierárquico, sabe assim das coisas, com capacidade de propor, não de bater ou de reclamar, mas de ouvir o que vai estar lá, e nem sempre, talvez, não seja uma coisa coerente com o que é, mas que tenha sabedoria, charme, um jeito mineiro, não é, Léo? Simpático de ser, de dizer, acho que nós podemos fazer um pouco melhor, quem sabe o senhor pode escutar uma ideia aqui que nós temos para poder propor. Se uma alma dessa levantar e falar assim, ah, eu tive uma ideia genial, eu vou ficar tão feliz, você não tem ideia, deixa ele pensar que a ideia é dele, desde que ele faça alguma coisa que realmente beneficie o e-commerce. Então, desde já está um convite. Próxima pergunta ali, para a gente poder encerrar. Pronto. Eu sou o Henrique. A minha empresa, os itens que ela comercializa, tem ST, e o impacto tributário que a minha contabilidade, minha área fiscal está apurando, é muito maior do que os 2% que o Ferdinando referiu. Ele até já me explicou isso um pouquinho em outra situação. O que eu queria saber é como que a gente pode auditar, ver se o trabalho da minha área fiscal, da minha área contábil, está sendo bem feito, se eles estão fazendo, se eu estou, de fato, perdendo até 5%, 6%, como eles estão apurando no meu resultado por vender com ST para fora do Estado. É, Henrique. Realmente, para quem vende ST, é um pouquinho maior, talvez bem além dos 2%. existem empresas especializadas respondendo a sua pergunta que trabalham com esse tipo de auditoria. É uma auditoria tributária. Elas fazem esse levantamento, elas fazem essa apuração, elas estudam a sua operação, elas mostram para você, não só referente à emenda constitucional 87, mas a toda a sua parte tributária, se ela está de acordo ou não. Isso é uma auditoria tributária, que muitas vezes vem acompanhada de uma consultoria tributária. E aí você precisa procurar uma empresa que seja séria. Existem algumas no mercado que sejam... Eu não vou te dizer grande, mas imagina você contratar um escritório simples no interior, ou mesmo em São Paulo, que só trabalha com empresas do ICMS de São Paulo. São 27 estados, são 27 regulamentos de ICMS, e eles têm a sua particularidade. Então, é interessante aí fazer um belo de um estudo, mas existem essas empresas que podem te ajudar, sim. Mais uma pergunta aqui, por favor. Boa tarde. Até aproveitando a questão da ST, realmente é o maior problema, na minha empresa também está sendo um problema. Nós temos, sim, direito a alguns créditos, não necessariamente destacados em nota. Eu acho que até todas as empresas devem ler um pouco mais a legislação, que lá tem algumas coisas do tipo. O próprio regulamento do ICMS traz isso, que é tanto a operação própria, se a gente vendeu com a ST e tributou na saída para outros estados. A gente pode estar recuperando esse crédito, tudo. Não é tão simples, uma auditoria pode ajudar, mas eu acho que a maioria das empresas não tem caixa para ter esse custo com auditoria e consultoria, mas talvez a troca de informações entre as empresas seja a solução também, um pouco mais barata. Talvez tenha empresas que já estejam com esse crédito, então, trocar essas informações seja uma solução. Mas, independente da questão da ST, eu queria saber o seguinte, vocês falaram que está com alguns processos em andamento, o Simples Nacional já saiu, mas, em relação ao real, vocês têm esperança? Vocês acham que pode sair alguma coisa que nos ajude, do mesmo jeito que ajudou o Simples, ou não? Vocês acham que é mais fácil a gente se acostumar e começar a ver uma forma de diminuir esses custos de outro jeito? Sobre o Simples, o Simples saiu, o Simples está suspenso. Teve a eliminar, está suspenso, e isso é bom para todo mundo ficar esperto, porque, se a decisão dessa ação lá na frente é contrária, quer dizer, se entende que esse artigo 9º do Convênio 93 é constitucional, reestabelece a obrigação de recolhimento do imposto desde lá de trás. Retroativo. Retroage. Então, provisiona, deixa no caixa, fica feliz e acompanha a ação para poder saber como é que vai ficar no final. No que tange ao real, eu acho que o cenário que hoje se trabalha é a COTEP, a Câmara Técnica lá do CONFAS, hoje eles discutem, finalmente, a possibilidade de criar uma Câmara de Compensação, que seria, pensando até na Câmara de Compensação Bancária, alguma coisa assim, poxa, entra tudo em um lugar, lá dentro compensa e distribui, que tiraria das empresas a obrigação de ficar recolhendo aqui, ali e tal. Então, a ideia era criar... Tem uma equipa simples assim, Léo, para fazer uma analogia, onde paga-se com uma guia, entra oito impostos, e aí distribui entre Estado e município? Isso, mas com o ICMS. Está bom. E tem... O setor de petróleo, de oil and gas, ele já trabalha com uma coisa parecida para recolhimento de... Tem uma parte de impostos que entra lá dentro de uma conta única, que depois é repartida. E foi até nisso que o Ferdinando tinha comentado ali, que um Estado tem muita dificuldade de conversar com o outro. E até tem o gancho do que o Fernando estava perguntando. Eu não acho que, nesse caso, a culpa seja tanto só do governo federal, de quem quer que seja. A necessidade de arrecadação é tão grande que todos os Estados, e aí tem todos os partidos, a questão é para todo lado, eles buscam esse incremento na arrecadação, e o que expõe para a gente é uma dificuldade muito grande de interlocução entre um Estado e outro. A gente mostra o quanto as instituições brasileiras ainda estão aprendendo a conversar. A gente tem 27 Estados que precisariam se falar para facilitar que todo mundo aqui recolher esse imposto e eles arrecadecem mais, quando, na verdade, o cenário é o contrário. Está havendo quebra de empresa, um monte de empresa está deixando de recolher imposto, operando na ilegalidade. Enfim, no fundo, o cenário... Verdade. Mas só para falar assim, porque nem tudo são más notícias. Vou dar uma notícia que é diferente dessa de hoje, de ICMS, mas é bom para quem está operando em São Paulo. O governador Geraldo Alckmin vetou hoje a lei... Era um projeto de lei 985, de 2015, que regulava as atividades promocionais na internet. Promoção na internet seria regulada, você teria que seguir um monte de regras. Black Friday tinha que ser anunciado com três dias antes. Foi aprovado na Assembleia Legislativa de São Paulo e a gente conseguiu fazer com que o governador vetasse. Ele vetou hoje e foi publicado. Então, é um monte de bala. Umas acertam, outras a gente desvia. Muito obrigada, Léo. Muito obrigada, Já Aparecido. Obrigada, Ferdinando. Obrigada, Ferdinando.